em nome de Allah, misericordioso, misericordiador louvado seja Allah, Senhor do Universo que a paz e a bênção de Allah seja com o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam seus familiares, companheiros e seguidores até o dia do juízo final, amin bom irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala te ensinou ao Corão Sagrado se obedeceres a maioria dos seres da terra eles desviar-teão da senda de Allah porque não professam mais do que a conjectura e não fazem mais do que inventar mentiras disse também Allah subhanahu wa ta'ala no Corão porém a maioria dos humanos, por mais que anseis, jamais crerá disse também Allah subhanahu wa ta'ala no Corão temos exposto nesse ao Corão toda sorte de exemplos para os humanos porém a maioria dos humanos o nega em outro versículo ainda, Allah subhanahu wa ta'ala disse temos-vos apresentado a verdade porém a maioria de vós a aborrece nesses versículos nós percebemos que em várias partes do Corão esses são só alguns exemplos Allah subhanahu wa ta'ala nos diz que a maioria da humanidade se recusa a seguir a verdade isso significa que os verdadeiros crentes os verdadeiros seguidores da senda de Allah sempre estarão em minoria ou seja sempre que eles olharem ao seu redor verão que a maioria da humanidade irá virar as costas para os ensinamentos e para a orientação de Allah porque preferem a descrença preferem a desobediência a fé que é a obediência a Allah então o crente sempre vai parecer um estranho no meio deles seja por sua crença por suas ações seu modo de vida será completamente diferente da vida da maioria os descrentes podem fazer de tudo para fazer com que o crente se sinta como um estranho como alguém que não pertence ao seu povo alguém com ideias e práticas estranhas e por isso muitas vezes são ridicularizados muitas vezes sofrem pressões psicológicas e muitas vezes inclusive a mídia e a maioria os ataca isso está descrito no hadith do profeta Muhammad Allah onde ele disse Islam começou como algo estranho e vai voltar a ser estranho como começou em outro outra versão do hadith o profeta sallallahu alayhi wa sallam disse o Islam começou como algo estranho e vai voltar a ser estranho como começou então boas novas para os estranhos ou em árabe tuba e o profeta sallallahu alayhi wa sallam explicou a respeito disso dizendo o seguinte segundo o hadith do profeta sallallahu alayhi wa sallam é dito que que Allah subhanahu alayhi wa sallam olhou para os povos da terra antes do envio do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e não lhe agradou seus atos os atos do povo tanto os árabes como os não árabes exceto alguns que haviam sobrado do povo do livro que seguiam a verdade antes da vinda do profeta então quando o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam foi enviado para chamar as pessoas para o Islam o chamado do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam não foi respondido não foi atendido de primeira exceto por algumas poucas pessoas de cada tribo e aqueles que aceitaram o chamado do profeta sallallahu alayhi wa sallam para o Islam temeram temeram as suas famílias as suas tribos temeram que fossem sujeitos a punições extremas e eles sofreriam tudo isso se fossem pacientes pela causa de Allah e devido a essa primeira fraqueza por meio dos seguidores do Islam os primeiros muçulmanos tinham medo de todas as forças opostas que fugiam por causa da sua religião por causa da sua crença para terras distantes como foi como aconteceu na história do profeta sallallahu alayhi wa sallam e dos primeiros muçulmanos quando em primeiro lugar o profeta sallallahu alayhi wa sallam aconselhou que alguns muçulmanos migrassem para a Abissínia para a Etiópia e logo mais tarde eles migraram para a Madina cidade a 600 quilômetros de Mecca e tudo isso para que pudessem praticar o Islam sem serem perseguidos pelo seu povo e pelas suas próprias famílias e havia entre eles aqueles que foram torturados pela causa de Allah e houveram entre eles aqueles que foram mortos assassinados pela causa de Allah então aqueles que entraram no rebanho do Islam aqueles que entraram no grupo do Islam naqueles dias esses eram os estranhos eram os rurabahs os estranhos porque largaram a crença do seu povo para seguir a verdade então o Islam após a hijra após a migração dos muçulmanos para a Madina o Islam se espalhou as pessoas começaram a aceitar o Islam abertamente e seus seguidores se tornaram vitoriosos sobre todos os grupos o Islam os muçulmanos acabaram se tornando vitoriosos acima do seu povo e acima o Islam se espalhou por todo o mundo e as pessoas começaram a entrar em multidões na religião de Allah e Allah subhanahu wa ta'ala perfeiçoou a religião para eles completou o seu favor sobre eles então o profeta salallahu alayhi wa sallam morreu e os muçulmanos que estavam firmes na religião continuaram dominantes com a religião forte inclusive após talifados de Abu Bakr e de Omar continuaram na mesma condição com força e puderam espalhar a religião aos quatro cantos mas logo veio um período complicado para os muçulmanos onde o shaitan desencadeou um plano maligno sobre os muçulmanos e a discórdia caiu sobre eles e as provações das dúvidas na religião e dos desejos se tornaram cada vez mais difundidas entre as pessoas e esses dois males em árabe seria a shubuhat e a shahawat shubuhat seriam as dúvidas na religião por ignorância no caso e shahawat seriam os desejos da alma isso se tornaram dois males que não pararam de aumentar até que o plano do shaitan fosse estabelecido e a maioria da criação obedecesse o shaitan no lugar de obedecer a Allah então muitos dos muçulmanos caíram nesses dois grandes pecados suas grandes fitnas que é o mal das dúvidas e alguns caíram no mal dos desejos e dentre eles também estavam aqueles que combinaram entre os dois caíram tanto nas dúvidas da religião como nos seus desejos e tudo isso o profeta Muhammad nos alertou que isso iria acontecer nos advertiu que isso ocorreria quanto ao mal das dúvidas das dúvidas da religião foi relatado pelo profeta em vários ahadith em diversas narrações que a umma do profeta Muhammad dividiria em mais de 70 seitas dividiria em 73 seitas conforme um ahadith isso é baseado nas diferenças que alguns grupos passaram a criar inovações na religião passaram a divergir entre si então muitos desses grupos criaram da senda reta e formaram grupos separados a umma se dividiu cada grupo acha que está certo muitos desses grupos ou a maioria desses grupos inovaram inventaram coisas na religião inventaram crenças que não existiam na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam atitudes que não existiam na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam que passaram a segui-las como se isso fosse o islam mas o profeta sallallahu alaihi wa sallam nos assegurou que um grupo se manteria firme na religião esse grupo é o grupo que disse a sunnah dele aquele que seguisse aquilo que os primeiros muçulmanos seguiram e por isso nós somos ahli sunnah e jama'ah povo da sunnah o povo que segue salaf salaf seriam os primeiros muçulmanos que seguiram o islam junto com o profeta então nós seguimos o exemplo daqueles primeiros muçulmanos e esse é o grupo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nos disse que seria o grupo salvo o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse que devido a essa discórdia dentre os muçulmanos essas divisões que desses 73 grupos 72 iriam pro inferno e um único grupo iria pro paraíso isso porque apenas um grupo vai se manter firme seguindo a sunnah do profeta sallallahu alaihi wa sallam e seguindo o exemplo dos primeiros muçulmanos que seguiram o islam e esse foi o primeiro dos problemas que a umma enfrentou e o profeta sallallahu alaihi wa sallam ele advertiu a umma que isso iria acontecer e o segundo grande problema isso também foi advertido pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é quanto ao mal dos desejos o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse num hadith perguntou pro sahaba quando os tesouros dos persas e dos romanos forem concedidos a vocês como estará o povo então um dos sahaba respondeu nós iremos fazer aquilo que Allah nos ordenou fazer então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse pra ele ou irão fazer diferente disso vocês competirão uns contra os outros então vocês invejarão um ao outro e virarão as costas um para o outro o profeta sallallahu alaihi wa sallam alertou que quando a umma conquistando cada vez mais terras conquistando cada vez mais tesouros na terra mais isso iria causar discórdia que as pessoas seguiriam os seus desejos e não as ordens de Allah em outro hadith o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse juro por Allah não é a pobreza que temo pra vós ao invés disso o que eu mais temo para vós é que os prazeres deste mundo sejam apresentados a vós como foram apresentados aqueles que vieram antes de vós e vocês vão competir uns com os outros como eles competiram entre si e isso vos destruirá assim como os destruiu veja nós vamos seguir o mesmo exemplo dos povos que vieram antes de nós quando a riqueza se apresentou para eles seguiram seus desejos até que foram destruídos o profeta sallallahu alaihi wa sallam nos disse que nós seguiremos os mesmos passos que a grande maioria vai seguir esses mesmos passos vão cair nos desejos e vão abandonar a guia de Allah em outro hadith é dito é relatado a respeito de Omar ibn Khattab quando ele era califa e quando eles conquistaram a Pérsia né eles ficaram em posse dos tesouros da Pérsia Omar ibn Khattab chorou e disse em verdade esses tesouros nunca se apresentaram para um povo exceto que Allah tenha colocado a discórdia entre eles ou seja o profeta sallallahu alaihi wa sallam costumava a temer esses dois males o mal das divisões na crença as dúvidas na crença e dos desejos com relação a Ummah disse também o profeta sallallahu alaihi wa sallam em outro hadith de fato o que eu mais temo por vós é os desejos da transgressão encontrados em vossos estômagos e nas vossas partes íntimas e as calamidades que levam as pessoas a se desviarem então o que mais o profeta sallallahu alaihi wa sallam temia por nós é que nós corrêssemos atrás da riqueza atrás dos prazeres mundanos e abandonássemos a guia de Allah então quando a maioria das pessoas como nós vemos infelizmente hoje se tornou vítima desses dois grandes pecados começaram a cometer todo tipo de desobediência a Allah passaram a cortar os laços de parentesco uns com os outros passaram a odiar uns aos outros tudo por questões mundanas isso quando se tornou algo aceito e comum entre as criaturas então Allah passou a colocar a preocupação desse povo os muçulmanos passaram a se preocupar somente com as coisas mundanas começaram a colocar todo o seu esforço somente em questões mundanas se alegravam por questões mundanas se tornaram tristes por questões mundanas e com isso pouco a pouco passaram a cometer grandes pecados e a desobedecerem a Allah então vejam que no meio desses dessa maioria que se dizia dia após dia Allah subhanahu wa ta'ala deixou sempre em todos os tempos um grupo firme na crença um grupo firme em seguir a ordem de Allah então esses os estranhos que o profeta sallallahu alaihi wa sallam mencionou no hadith segundo o hadith o profeta sallallahu alaihi wa sallam ele disse ou seja esse grupo é um grupo que vai se manter firme na crença firme na obediência a Allah até que chegue o dia do juízo final com eles nesse estado por mais que as pessoas contrariem eles por mais que as pessoas tentem prejudicá-los eles vão se manter firmes esses são os estranhos no qual o profeta sallallahu alaihi wa sallam deu as boas novas para eles são esses os estranhos dos últimos dias quem são os estranhos são aqueles que vão corrigir os outros quando as pessoas se tornarem corruptas são aqueles que irão retificar as pessoas quando elas corromperem a sunnah esses são aqueles que irão fugir das fitnas fugir das 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 por causa da sua religião são eles que manterão firmes pelo amor a Allah e esses como são poucos na nação por isso que eles foram chamados de estranhos os estranhos então mais especificamente quem são os estranhos os ahadites respondem quem são eles o profeta sallallahu alaihi wa sallam os sahabas perguntaram para eles para o profeta quem são eles o mensageiro de Allah ele respondeu são aqueles que retificam quando as pessoas se tornam corruptas seja aqueles que seguem a verdade se mantém na senda reta quando as pessoas se corrompem em outro transmissão o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse são aqueles que fogem das provações por causa da sua religião ou seja todo local todo todo momento em que há tribulações que possam afetar a sua religião eles fogem dela mantém longe das tribulações para salvaguardar a sua religião em outro hadith ainda o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse na verdade essa religião começou como algo estranho e vai voltar a ser estranho como começou então que as boas novas sejam para os estranhos são aqueles que retificam o que o povo corrompeu depois da minha sunna desculpem aquilo que o povo corrompeu depois de mim da minha sunna então quem são eles? aqueles que corrigem a si próprios e corrigem aquilo que as pessoas mudaram da sunna do profeta sallallahu alaihi wa sallam aquilo que as pessoas inovaram na religião são aqueles que alertam sempre com relação às inovações e tudo aquilo que foi corrompido da sunna do profeta muhammad sallallahu alaihi wa sallam em outro hadith ainda o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse quando perguntado quem são os estranhos ele disse um povo justo cercado de pessoas transgressoras aqueles que os desobedecem são em maior número do que aqueles que os obedecem então é um grupo firme na religião mas que vai estar cercado de pessoas corrompidas e a maioria não vai obedecer a eles em outro hadith ainda o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse respondendo quem eram eles ele disse aqueles que se retiram do seu povo ou seja aqueles que quando vem a corrupção se tornar comum aqueles que vem os costumes e tradições se impondo acima da religião eles fogem retiram do seu povo puramente pela causa de Allah ou seja nós estamos por exemplo no meio de um povo cujo costume é algo que é haram é algo que é proibido pela religião nós abandonamos esses costumes por amor a Allah se nosso povo nossa família pratica determinadas coisas que são contrárias da religião nós abandonamos essa prática por amor a Allah não sei eles são esses que são os estranhos porque são poucas pessoas que muitas vezes acabam tendo que enfrentar seu povo por estar fazendo tendo atitudes diferentes da maioria esses são os estranhos então são conhecidos por serem poucos e poucos são aqueles que aceitam a sua chamada então subhanallah existem diversos haritas a respeito disso e também diz que as pessoas que se apegarem firmemente à sua religião durante os últimos dias no final dos tempos eles terão que fazer um esforço muito grande para conseguir fazer isso por isso que o professor disse no hadith em verdade depois de vós virão tempos em que exigirão paciência naqueles dias aquele que se aferrar ao que vocês se aferram ou seja aqueles que tirem aquilo que vocês os sahabas peguem terão a recompensa de 50 entre vocês ou seja vai receber uma recompensa equivalente a 50 de vocês então imaginem qual é a posição que nós temos com relação aos sahabas os companheiros do profeta muhammad sallallahu alayhi wa sallam eles tinham uma sem dúvida uma posição muito enorme muito grandiosa na ummah são os melhores da ummah são os primeiros a seguir o profeta sallallahu alayhi wa sallam e o profeta disse para eles que no final dos tempos iriam haver pessoas que se fizessem o mesmo que eles fizerem terão a recompensa de 50 deles se nós hoje nos apegarmos a nossa religião corretamente então nós teremos a recompensa de 50 sahabas vejam essas boas novas isso porque no nosso tempo está sendo mais difícil seguir a religião do que os primórdios do que porque porque hoje nós não encontramos nenhum apoiador para que nós possamos fazer as nossas boas ações naquela época por mais que havia perseguição eles tinham o profeta muhammad sallallahu alayhi wa sallam junto deles e hoje nós temos a sua sunnah e nós seguimos a religião seguimos por amor a Allah seguimos por amor ao mensageiro de Allah por amor a sunnah então a nossa recompensa insha'Allah será maior que a recompensa dos sahabas se nós nos firmarmos na religião disse também o profeta sallallahu alayhi wa sallam que aquele que se afirmasse na religião no final dos tempos é como se estivesse segurando uma brasa quente em suas mãos isso devido a dificuldade terá seguir a religião no final dos tempos então esses estranhos que nós estamos falando são de duas categorias a primeira categoria são aqueles que se corrigem a si próprios quando o povo se corrompe estão no meio de um povo corrompido mas eles não caem nessa corrupção se mantém firme na religião seguem a sunnah mesmo que as pessoas debochem deles mesmo que as pessoas desprezem a conduta dele por quê? porque ele espera a recompensa de Allah e a segunda categoria que é melhor ainda são aqueles que além corrigirem eles retificam aquilo que as pessoas corromperam da sunnah esse sem dúvida é um nível mais alto e mais virtuoso porque são aqueles que curam a uma das doenças curam a uma da corrupção que agem como escudos contra as crenças ideologias inovações que roubam a beleza do islam essas pessoas são de fato muito poucas em número e por isso que elas são vítimas da estranheza por isso o profeta disse que eles serão os estranhos e esses estranhos são aqueles que portam as tochas do tawhid do monoteísmo são eles que restauram a honra dessa nação e trazem de volta a ela a paz e a segurança que ela uma vez desfrutou então por isso o profeta deu as boas novas para esses estranhos o profeta disse então tuba é o nome de uma árvore do paraíso tuba para os estranhos é o nome de uma árvore do paraíso que é prometida aos estranhos desse mundo o profeta disse com relação a essa árvore tuba é uma árvore no paraíso o tempo que leva para atravessar a sua sombra é de cem anos e as roupas dos habitantes do paraíso são tiradas de suas bainhas veja a sombra dessa árvore é de cem anos e é dela que é tirado que é feita as roupas das pessoas no paraíso e essa árvore está destinada àqueles que foram estranhos nessa vida terrena então essa feliz colheita da árvore de tuba é para aqueles estranhos que nos faz a todos nós desejarmos estarmos entre eles sermos esses estranhos aspirar ser dentro dos estranhos esse tempo onde o islam novamente se tornou estranho vejam irmãos que o fato da estranheza muitas vezes não é somente entre os muçulmanos e os crentes de fato nós muçulmanos hoje somos uma nação muito numerosa mas infelizmente como nós falamos existem divisões existem grupos desviados infelizmente existem dentre os muçulmanos que são os primeiros a estranharem aqueles que seguem a sunna então muitas vezes os estranhos são estranhos mesmo dentro da umna mesmo dentro dos muçulmanos então nós vemos uma irmã por exemplo que usa o hijab corretamente ela acaba sendo uma estranha diante das irmãs que não usam o hijab corretamente um irmão que se veste conforme a sunna acaba se tornando estranho diante dos demais irmãos que não seguem a sunna então os estranhos são os estranhos perante os kufar perante os não muçulmanos também perante os muçulmanos muitas vezes são estranhos de ambos dos lados e por isso mesmo que a recompensa dos estranhos é grande então irmãos esse hadith ele vem para nos mostrar o seguinte que nós não podemos acreditar porque nós somos minoria porque somos poucos somos poucos entre nós que seguem religião corretamente e nosso esforço será em vão muito pelo contrário o profeta de samba deixou claro que a recompensa desses estranhos será muito maior do que aqueles que não se esforçarem então irmãos o fato de ser estranho sem dúvida é uma honra dentro dessa uma dentro da nação muçulmana nós todos devemos aspirar estarmos entre esses estranhos e vejam que alguns sábios eles acreditam que esse hadith que fala que começou como algo estranho e voltará a ser estranho quando começou é uma boa nova porque alguns entendem esse hadith como ah começou estranho começou com poucos seguidores e vai terminar com poucos seguidores mas não é esse o sentido o sentido é que ah assim como começou o estranho e logo os romanos tiveram a vitória expandiram da mesma maneira acontecerá no final dos tempos os romanos se tornarão estranhos serão poucos serão fracos e logo terão a vitória novamente da mesma maneira que aconteceu no início e isso tudo que prova isso tudo é os hadith que nós temos a respeito do final dos tempos com a chegada do Mahdi que será um homem um líder dentro dos muçulmanos virtuoso que vai guiar a nação e também logo após com a chegada de Jesus Filho de Maria que vai descer dos céus e irá liderar o povo muçulmano novamente então os muçulmanos no momento que nós estamos agora estão enfraquecidos estão estranhos estão poucos os que seguem corretamente a religião mas isso Allah é uma boa nova que logo terá a vitória da mesma maneira que houve a vitória no início então essa é uma visão que nos traz a esperança de que logo os muçulmanos também serão vitoriosos ainda nessa vida não só a recompensa da outra vida como nessa vida também por isso cabe a nós termos paciência irmãos e a obediência de Allah termos paciência em aprendermos a nossa religião para não cair nos desvios nem nas dúvidas temos que ter paciência para refrear os nossos desejos e não cair nos pecados que as pessoas caem hoje como se não fossem nada as pessoas caem na zina as pessoas caem em diversos pecados consideram como se não fosse nada grande se fosse algo simples mas nós devemos ter noção de que por mais que a maioria siga Allah subhanahu wa ta'ala nos mostrou que a maioria está desviada que a maioria ignora o caminho de Allah que a maioria é descrente por isso a maioria dá o castigo de Allah no final do tempo então que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dessa minoria que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça desses estranhos que corrigem que as pessoas corromperam e que não se corrompem diante de todos os pecados que as pessoas caem que Allah faça dos estranhos desse mundo e dos herdeiros da árvore de tuba na outra vida faz-me seja Allah sejam com o profeta Muhammad e louvado seja Allah Senhor do Universo vai Obrigado.